Taverneiro, traz uma rodada aqui pra mim E aí galera da taverna, voltamos depois de um tempinho sumidos Voltamos a nos reunir aqui E hoje eu tô só com um membro, mas um membro muito importante hoje aqui Se apresenta aí pra gente Salve Everton, salve galera da taverna, aos nossos espectadores Eu sou o Cauê, meu nickname é o Cauê Vri Red Do ente da comunidade brasileira, faço streams na Twitch E queria agradecer ao Everton pelo convite de participar neste podcast da taverna Que isso, eu que agradeço por você estar cedendo um tempinho aí Pra falar dessa nova expansão aí, né? Que a gente pensou que ia ser iguais àquelas outras que a gente teve, né? Subdivididas e acho que a gente foi pego de surpresa, né? Porque vai ser uma expansão única, né? Pois é, cara, eu tava esperando que ia ser igual ao drop passado Que não tem muita lore envolvida na expansão É apenas um drop de cartas, de líderes Mas acabou que eles lançaram um tema de Black Sun Black Sun, é, Black Sun, caramba Assim, eu não sei nada dos jogos assim Isso tem alguma coisa a ver com o jogo, com os livros? Em relação a isso, eu acredito que é mais relação com os livros mesmo Por causa da... é como se fosse uma maldição, né? A Black Sun é uma maldição que afeta os personagens da lore Como a Sianna, a Hanfrey, né? E acaba que a CDPR fez um... As cartas baseadas nessa maldição Ah, tá legal, legal E isso sendo trazido pro Grant, assim Sempre teve... tem esse impacto, né? O Grant sempre teve esse impacto de trazer As coisas do livro, do jogo Pra dentro desse jogo do Standalone e do Standalone aqui, né? Mas é isso aí Vamos... então vamos começar com... com as cartas Então... a gente teve revelações de cartas durante a semana toda, né? É... e... sempre foram quatro cartas específicas pra... pra... pra cada facção, né? Pois é, dessa vez eles fizeram... uma carta comum, uma rara, uma épica e uma lendária Isso... E essa lendária seguiu um padrão de ser um cenário, né? Um cenário, é... mas a gente não sabia que teria um cenário novo, né? A gente pensou que ia ser uma carta ok, assim, né? Tipo... é... é... uma carta única, assim Mas acabou sendo um novo cenário, um novo capítulo de cenário, né? Pro... isso pegou muita gente de surpresa Me pegou de surpresa também, né? É... também me pegou de surpresa porque... justamente pelo fato do cenário ser uma carta polêmica, né? Que... é... É... é uma carta bem cara, né? Ela custa 15 provisões... 15... de 14... De 14 a 15 de provisão, né? Tipo... E quando ela chega no jogo, ela já chega quebrando o jogo, como diria nosso amigo aí, Beto... Betahair, aí... É... mas vamos lá... É... a primeira revelação, assim, de 7 foi as cartas de Scoia'tael, né? Que teve a cartinha do camaleão lá... O... o Tolkien ser de besta... e o cenário e tal... Eu... eu não sou muito fã de Scoia'tael, então, tipo... Eu fiz meio... meh... Eu fiz meio... meh... É... ao contrário, eu sou... bem fã de Scoia'tael, é a minha facção favorita E eu fiquei bem feliz que eles deram suporte pra Harmonia Que era um arquétipo que tava bem esquecido no... no meta Que já teve o seu tempo bom... É... e eles lançaram cartas que a maioria são... bestas, né? Feras... Aham... Não são... realmente humanos, elfos, hibriates... É... e teve a... e teve... desculpa até te cortar aí... Mas teve a... a revelação também da mecânica de infusão, né? Que eles vão chamar, né? Que é você colocar o status, né? E... a infusão da... 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 da Scoia'tael é harmonia, né? Sim, sim... essa palavra-chave de infusão, ela dá... abre um leque muito grande pra CDPR De fazer novas mecânicas e... Tipos de cartas diferentes... E em relação a Scoia'tael, eles fizeram uma relação... dessa infusão com a Harmonia, né? Que... justamente por conta da mudança de categoria das cartas, né? Caraca, isso... isso vai ficar muito irado, velho... isso vai ficar muito irado... E vem cá, você gostou do... do cenário... do cenário que... é... como é que é? É Mysterious of Lockfang... lá o nome do cenário, né? Do... do... desse Scoia'tael Olha... esse cenário... é forte... é quebrado Lá vem, lá vem... de novo Porque só no prólogo dele... você já vai ter um token de 9 a 10 pontos Depende das categorias que você usa o Scoia'tael no seu deck E... se o... seu oponente usa um hitwave nesse cenário... ele já fica... de 9 a 10 pontos... atrás, né? Por causa do... do token... então... é um cenário que em... round curto... é... juntamente com o líder, né? Já faz um belo de um estrago Ele chama bastante coisa, né? Ele chama bastante coisa... eu gostei dos desenhos a... 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 o Carol Bay... a... o Carol Bay... e o... o... o Nazareco... que fizeram... os... as artes... eu gostei desse... desse papagaio maluco aqui... o Lake Guardian aqui... eu gostei muito dele... é muito bonitinho... as cartinhas... muito... muito perfeitas, sabe? É... questão de arte... nunca deixaram pra trás a gente, né, cara? Essa coruja que a gente... a gente chama de... coruja do cangaço, né? É... Já tá criando um meme aí na comunidade... do nome da carta... e... que ela funciona como um finisher, né? Que ela vai... crescendo a harmonia... tanto na mão... tanto no... no... no baralho... No baralho... Então é como se fosse um gorge de harmonia, né? Se for... fazer uma relação... Meu Deus... E... coisa que se bufa dentro do deck... eu acho... muito roubado, velho... eu acho muito forte... Porque não dá pra você tirar... tipo... você tira só com aquela... com o Kirorax lá... E é isso... mas é... unidade grande de curso de provisão... não tem nada que puxe... É... ponto, né? Eu acho isso muito... muito... muito estranho... isso... esse deck... ele vai ser... muito legal, velho... esses decks de harmonia... aí de volta... aí vai ser muito legal... É... vai ter, né? Vai ter, né? Essa... essa hora que já saiu esse podcast aqui... com certeza já saiu... é... é... a atualização... e a atualização tem os patch notes... de que... de algumas cartas... que... que mudaram, né? Que vão mudar... então... pode dar mais jogo ainda do que a gente tá falando aqui, né? Com certeza... além da... das cartas que saem... a CDPR... ela tem que dar um... suporte... nas cartas... já existentes... pra receber esses... novos arquétipos, né? Como aconteceu... com... Reinos do Norte... que... a gente já vai comentar mais pra... mais pra frente... Sim, sim... é... vamos lá... o... o próximo set de cartas que foram... foi revelado no dia seguinte... foi o de Skelliger... que teve o cenário lá... de... de Endless Voyager... é... acho que... os... o arquétipo foi mais voltado pra piratas, né? Chega de guerreiro por enquanto... é isso mesmo, CDPR? Pois é, né? Ao invés deles buffarem... guerreiros... eles resolveram dar... buffs e cartas pra... piratas, né? Que... dessa vez eu acho que... realmente vai entrar... de cabeça no meta... porque... justamente por causa... dessa bronze... de 5 provisões... que... se for fazer uma análise de... pontos... no melhor cenário... que... que ela joga... ela joga pra 13... né? É... assim... é... a infusão... da... dessas cartas... novas, né? da... da... de... de Skelliger... a infusão é... 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 desejo de morte... você coloca cataclisma, né? do... 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 da... da... da fileira... da fileira inimiga, né? Sim, cataclisma que é o... como é chamado em inglês... o Ragnarok, né? Que causa 3 de dano... na fileira inimiga... em unidades aleatórias, né? Então ela vai causar 1 de dano em uma unidade... ou pode causar 2 na mesma... e mais um dano... Então... ajuda também a setar... a sede de sangue, né? Que... funciona também com a... com o Bjorne, né? Que... ele precisa de sede de sangue 2... pra... voltar pra mão... Voltar pra mão... isso... isso... meu Deus do céu... É... aí eu gostei da carta da... 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 da Andorinha... Ela comendo um pedacinho de carne ali... ela é muito bonitinha... Engraçado que é um pirata, né? A Gaivota é um pirata... É, a Gaivota é um pirata... e... e é isso aí, cara... dane-se... Amaldiçoada ainda por cima... não se... não se esqueça disso... Pois é... O cenário também ficou muito bonito... que é um... que é um... que é um... barco... bizarro... Pois é... e tem um cenário também pra fazer mais... cataclismo... mais infusão... E cê tá mais... sede de sangue... então... esse... deck de... piratas... ele vai ser... Assim como o deck de cerco, né? Vai tentar... deletar... o board do... do oponente... O oponente rápido e... sem... e sem... perceber... você já tá sendo forçado no round 2... porque... Você passou o round 1 com medo disso, tá ligado? Sim... sem contar que... ainda tem o líder de... de... chacina, né? Que dá armadura pra essas cartas... que são piratas... São piratas... Então... vai ter mais sinergia ainda... É... o... o... o Bjorn também... dando crash, né? Caraca... é bizarro... Sim... até a gente esqueceu de falar que a palavra-chave nova é... assim... clash... é como se fosse o... o Arnagad, né? Que o... o Bjorn vai causar 5 de dano... ou... dependendo do poder dele... é... pode ser 6 também... por causa do veterano... e... a unidade que ele... vai dar target... vai dar o dano de acordo com a... o poder dela, né? Então vai ser... é diferente do duelo... Ficou muito, 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 muito bom, cara! É muito diferente... é... cada vez que eu tô vendo aqui... que a gente tá passando aqui... Eu olho e... ah... são só 4 cartas... sim... são só 4 cartas... mas são 4 cartas... que elas estão... vão dar uma influência muito grande, velho... do jogo... Nossa, é demais... porque... tem esse esquema da CDP... que cada vez mais... conforme eles vão lançando cartas novas... essas cartas... elas... são sempre melhores... do que as antigas, né? Que as antigas, é... porque tem que ser... querendo não... também tem que ser, né? E tal... é... e depois a gente começou... é... 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 a revelação das cartas de... de sindicato, né? É... sindicato... dessa vez... agora... eles também... pegaram... é... Bastantes piratas... pegaram... é... é... uma temática voltada pra piratas... é... e... tadclox, né? Que a... a... caraca... como é que é essa... 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 de português... que eu me esqueci, cara... em português... é... mata-marés... isso... mata-marés... 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 que são... no caso... piratas, né? É... e todas essas cartas... eles... elas giram... e... com isso... e a... mecânica única... deles é... é... a horda, né? Sim... é... no lado de sindicato... eles resolveram... e merecido, né? Dar um buff... nesse lado de... acúmulo, né? É... o famoso... esconderijo secreto... Curio secreto... É... baseado nisso... e... parece ser bem forte, cara... porque... sindicato sempre é uma facção que... quando ela é... explorada... dependendo... é... dessa forma que a pessoa monta o deck... ela pode ser bem... versátil, né? Em questão de controle... em questão de... pontos... justamente pela mecânica de... moedas que o oponente... não consegue interagir, né? É... e sempre... sempre... ali... o... o cenário dessa vez, né? É... a procura do tesouro escondido, né? Esquecido, no caso... é sempre essa troca também... de moeda por dano... é... É... troca de... 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 dá... dá espaldo no... numa... 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 numa carta pra ganhar moeda... Se você não tiver moeda, você ganha... até encher o teu bolso... e depois trocar isso tudo por dano, sabe? É... é... é uma facção que eu acho que vai vir bem forte desse... desse próximo meta aí... Ainda tem o... Aquela... aquele artefato de seis provisões... e... ele consegue proteger, né? As... as unidades... que é uma carta que... basicamente qualquer deck de sindicato tá usando... Tá usando agora... Então... combinado com isso, então... E a nossa... e a infusão aqui também é... no... no fim do seu turno ganhe uma carta, cara... Tipo... ganhe uma... ganhe uma moeda, cara... Tipo... isso tá muito... é... isso lembra quando... colocaram isso e ficar... ficou no meta de... 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 de ganhar moeda de turno por turno, turno por turno... isso pode ficar um pouco perigoso e pode ser um pouco... desbalanceado... Pois é... uma 5P casual que... transforma... as cartas em... em jeans de um ponto, né? Que... atualmente em sindicato as moedas elas estão jogando mais do que um ponto agora, né? Elas estão jogando pra dois pontos... Pra dois... dois... três... por aí... Em médio, hein? Uhum... É... É isso... tipo... quebrado... 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 Amanhã... amanhã é o dia, cara... amanhã... Ai, ai, ai... Socorro... E vamos pra monstros agora, né? Vamos pra monstros... Vocês adoraram... vocês adoraram os desenhos das cartas de monstros... Essa aí eu não consegui ver porque eu tava... tava ocupado no dia... O que que eu vi? Ah, agora que eu tô vendo um gatinho aqui... Ai, que gatinho fofo... Esse gatinho aí que Nilfgaard tá louco pra colocar a mão nele, hein? Se você ler o que ele faz e comparar com o que Nilfgaard pode fazer... É uma loucura... Caraca! Gato safado! Gato safado! Tem imunidade, né? E... Só que a partir do momento que você rejogar ele, ele perde essa imunidade... Então ele funciona como se fosse pra ativar as prosperar, né? Uhum... Só que se você considerar isso do lado de Nilfgaard, se você ficar rejogando esse gato... Ele vai ficar ativando assimilar toda hora, né? Que é um fato que pode ser decisivo numa partida, né? Rapaz! Complicado isso aí, hein? Monstro versus Nilfgaard não vai dar tempo não, hein, cara? Acho que não vai dar tempo não... Vai ser rápido isso aí... O cenário muito bonito também... My Love of Dark Secrets... Bonita essa arte, né? Acho que a... De todos os cenários, acho que essa tem a arte mais bonita... Que combina com o tema da expansão, né? Caraca, cara... A mecânica única que o Monstro ganhou foi qual? A infusão deles é qual? É... 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 É, então... A infusão tá relacionada a prosperar... Prosperar... Essa carta de quatro provisões e três de força... Quando você usa ela na longa distância... Ela coloca prosperar em duas unidades... Com a palavra-chave de infusão... Mas... Ah, isso era... Isso... É só ela que tem... Isso era muito, muito... Velho, né? Prosperar, né? Deque de prosperar... Era muito antigo, né? Tipo... Sim, sim... Prosperar é conhecido por ser um deck de iniciante, né? Que você só vai jogando as cartas e elas vão se bufando, né? É bom pra quem tá começando, né? É, pra quem quer aprender o jogo e tal, né? Cara... É bem isso mesmo... Caraca... Tá... É... Eu achei o set de cartas mais fraco, assim... Mas o gato é muito bonito... Mas o gatinho é muito bonito... Em português é o senhor... Arranhadão... Como é que tá isso aí? Eu não vi em português, eu tô vendo em inglês aqui... Que maneiro, né? Pela primeira vez o CDPR acertou na tradução aí, ó... A tradução tá mais maneira... E Reinos do Norte... Vamos ver Reinos do Norte agora aqui, rapaz... Reinos do Norte é a minha... Era a minha primeira facção favorita, sabe? Eu só jogava de Reinos do Norte... Depois que veio o sindicato... Eu só jogava de sindicato, tá ligado? E aqui... Pô, eu vejo que... Que Reinos é a facção favorita de muita gente, né? É, cara... Ou você gosta muito de Reinos do Norte... Você gosta muito de Nilfgaard, tá ligado? Ou você é um degenerado e gosta de Skoya... E é isso aí, tá ligado? Como eu, né? É... Você é um degenerado psicopata, cara... Mas aqui em Reinos do Norte a gente tá vendo que... Eles pegaram a temática mais de Cavaleiro, né? Nossa, isso aqui me passa uma vibe de Dark Souls, cara... É, o desenho do Herante, né? Ele é muito Dark Souls mesmo, velho... E Reinos do Norte que... De todas as facções foram a que mais mudou, né? Justamente por conta dessa palavra-chave de graça, né? Que... A graça, ela é uma palavra-chave que... Em relação ao número específico, por exemplo, 5... Se essa unidade chegar em 5 de força, ela vai lá e ativa a unidade que tá escrita na carta, né? Caraca, isso é muito... Assim, graça 8, graça 14 é... É algo que eles estão achando que... Que você vai conseguir, né? É... Vai ter cartas que vão dar, né? Esse tipo de graça, essas coisas assim... É... Eu acho... Eu acho que... Assim, esse cenário... Esse é o cenário mais... Maior... Maior, assim... Que eu digo, é... Tipo assim... Dá pra se fazer muita coisa com esse cenário aqui... Tá ligado? Esse cenário, ele é... Parece ser interessante porque ele... Filtra o deck... No prólogo... Ele é... Um motor, né? Uma engine de... De dois... É... Toda vez que uma unidade aliada ativa a graça... Ela vai reforçar em dois... As unidades adjacentes... Na verdade é uma engine... De quatro pontos, né? De quatro pontos, uhum... E... No capítulo dois faz surgir a investida maluca... Que é aquela especial que reforça em cinco... Dá dois de armadura... E se for um... Um cavaleiro dá dois de vitalidade, né? É... Ela até mudou, né? Ela até mudou, ela mudou por causa disso, né? Isso... E... Essa carta combinada com uma... Com uma... Com uma seis, por exemplo... Pra fazer um duelo grande... Vai ficar muito massa... Caraca... Em relação à infusão, né? Da palavra-chave nova... A... Unidade de... Quatro provisões... Ela... Ela tem uma infusão... Que... Ela coloca... A outra carta... Pra se reforçar em um... Em cada... Em cada turno, né? É... Ela ajuda... Então, no caso... Vamos dizer assim, né? Que ela ajuda... Uma carta a se fortalecer... E chegar na graça, né? Isso... Aham... Cara, mas o desenho é muito bonito... Eu tô vendo aqui... Pô... Pela que o Necker tá... Tá apanhando ali, né? Do cavaleiro aqui em cima... Aqui, ó... Do... 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 O Necker... É um Necker tomando, uma porrada, né? Eu acho que é um Necker aqui... Tadinho tomando... Parece ser um Necker, é... Tomando... Tomando... Tomando uma escudada... Pô... Não vacilo, mano... Esse cara não tem respeito por monstros... Nem nas outras facções, né? Tá vendo o monstro aí, ó... Tem que se ver... Karol Bay, né? Sempre... Grafite Studio também... Putz... Que... 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 Que arte bonita, mano... Muito foda, muito foda, é, eu achei, assim, tirando o sindicato, né, que eu gosto muito de sindicato, pra mim, essa é a facção que eu vou apostar tudo, tá ligado, que eu vou jogar bastante com ela, acho que vai ser Reino do Norte. É, Reinos promete ser bom também, porque não é como se a facção não tivesse cartas pra bufar, né, tem muita opção, é a facção do buff, né. A facção do buff, a facção do buff, e, é, vamos lá pra Nilfgaard agora, as cartas de Nilfgaard, que o pessoal ficou desanimado, né, pensaram que ia ser coisa quebrada, 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 mas o pessoal, ah, inicialmente tá vendo que, é, tirando o monstro, são, é, é, as cartas mais fracas da expansão, assim, É, é, Eternal Eclipse, Master of Ceremony, Eternal Eclipse Nityat, Eclipse Gnickle, é, pessoal, não gostou de nada, né, cara, vocês não gostaram de nada. Cara, pelo que eu li, cara, eu fiquei muito perdido, sabe, tipo, qual que é a fonte de pontos desse deck, ficou meio, acho que Nilfgaard é a facção que eu vou ter que olhar no papel, no papel, na prática, né, de como é que funciona, pra ter um veredito final. Sim, a gente vai ter que olhar, é, ver como é que o pessoal tá jogando, pra você, tipo, se ligar, no jeitinho certo, né, porque até então, a, 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 a palavra cultista, né, é, é, a palavra cultista, ela, é, a gente não tá conseguindo arranjar, é, é, uma saída boa, pra, 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 pra ver o que que pode ser feito com essas cartas, né, assim como a gente viu com as outras das outras facções e isso pegou muita gente desprevenida muita gente não gostou exatamente por não entender então a gente vai ter que ver algum pró jogando vai ter que ver o desenvolvedor jogando porque eles não jogam não aparece game play tudo bloqueado só um ou outro que vê e pouquíssimas informações foram passadas do que pode ser feito com as cartas de Nilfgaard, aí o povo ficou desanimado por causa disso sim, o que dá pra entender é que esse arquétipo de cultista vai fazer pontos de acordo com a palavra chave de cultista, você vai fazendo vários cultistas e aí você pode dar dano, você pode se reforçar, se tiver a palavra chave e aí vai variando as habilidades das cartas é, mas isso em jogo já é outra coisa a pessoa dando graça a outra a outra dando cataclisma e tal e vai, não sei o que e vocês estão putos por causa disso mas vamos lá primeira semana vai ser uma loucura é, primeira semana primeiros dois, três dias vai ser doideira vai ter gente testando facção gente testando Renfri gente testando na verdade nem testando na verdade pegando deck controle pra calterar as novidades né que sempre tem um é o famoso lockdown no patch day né a galera que jogava de lockdown no dia do patch pra calterar é, mas vamos lá é essas cartas de Nilfri já foram faladas no primeiro dia de open né e no segundo dia de open é teve um set de cartas neutras né que a gente pensou que ia ser só cartas normais né tipo é alguma carta nova pra ajudar e tal mas basicamente saiu uma facção nova né é e era a carta que tava todo mundo esperando finalmente saiu a Renfri a cartinha safada né a carta a mulher tem um palmo de coxa pra fora e o pessoal tá tarado por causa disso né velho tem que fazer um curso pra entender o que ela faz não é é igual eu tô igual ao pirógica se você explicar em 30 segundos o que ela faz você ganha um ponto cara você ganha dinheiro por causa disso velho porque nem eu entendi até agora o que ela faz velho e a categoria bandido também né é a categoria bandido que eu acho que não vai influenciar muito porque os bandidos ainda não não levaram o buff que eles merecem então mas talvez no futuro próximo quem sabe a CDPR puxe mais pra esse lado neutro né e os bandidos acabem sendo bons pra jogar ah meu Deus vamos ver vamos ver e é a Renfri ela tem alguma coisa a ver com os jogos também né a Renfri ela faz ela é amaldiçoada né pelo sol negro black sun e ela é famosa também por conta da da série né que ela aparece na primeira temporada do The Witcher da Netflix então algumas pessoas devem conhecer ela por ela e também dos livros então é uma personagem da lore bem famosa que todo mundo tava querendo e assim ela tem um monte de curse velho tipo ela tem muita maldição que pode ser escolhida aqui cara curse of lunch nutri greed caraca é muita coisa muita carta muita carta velho é pra quem não entendeu o que que a Renfri faz é o seguinte você vai ter o seu líder normal padrão do deck que você fez por exemplo decisão tática de Nilfgaard você vai lá você usa sua decisão tática primeiro antes de usar ela depois que você usar a decisão tática aí sim você usa a Renfri porque ela vai te dar uma nova habilidade de líder que vai ser uma habilidade que você usa a ordem você clica pra usar e vai ter uma habilidade passiva que você não usa essa habilidade de ordem é a curse é a maldição e a passiva é a blessing você vai poder escolher uma curse dentre três opções e você vai poder escolher uma blessing de três opções se você rodar o mago rônico você vai ter cinco opções caraca e aí de acordo com a situação você vai escolher qual que vai ser a melhor na minha opinião todas são boas então ela é uma carta que vale a pena e pra isso acontecer você tem que ter no mínimo vinte e cinco unidades no deck você não pode você não pode ter vinte e quatro unidades em uma mágica um artefato então essa é a condição caraca muita coisinha e o pessoal ficou alegre por causa disso é complicado de se dizer assim mas em jogo deve ser muito autoexplicativo tá ligado são situações onde você tem que estar jogando pra você entender entender o o jogo o jogo assim como a carta vai 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 flui eu acho que ela vai sair vai sair bem forte velho acho que ela vai sair bem forte porque é uma carta nova então ela tem que ser feita quebrada tem que ser feita quebrada mesmo pra vender bastante é pra depois dentro de uns quinze dias assim ela tomar um possível nerf se tomar nerf também né também tem isso mas cara é saber curtir o jogo e jogar desse jeitinho velho vão ter algumas outras cartas que vão passar por mudanças né como a gente falou mas não vem aqui ao caso falar porque senão vai ficar mais de horas sobre isso e a gente queria falar mais um pouco mais um pouquinho sobre o Open que teve esse final de semana né Cauê teve teve o Open o segundo do ano que decidiu mais um participante do Masters que curiosamente foi a primeira vez dele participando no Open ele já ganhou e deu 3x0 na final de um dos maiores jogadores de Gwent na história que é o Pajabol o vencedor do Open foi o Gandalf 0271 Gandalf 0271 olha aí vocês estavam falando pra caramba deles eu acompanhei só o primeiro dia porque os outros eu estava meio ocupado Gandalf ele é um jogador novo ele é um novo assim por se dizer mas já estava um tempinho aparecendo na Pro mas a primeira vez dele no Open ele se provou ser um cara ganhou e ganhou bonito sim sim o Gandalf que faz parte do time Elder Blood que é um time imenso da comunidade do Gwent eles têm jogadores muito bons competitivos e o Gandalf acabou levando esse Open as listas dele ele fez uma estratégia muito boa ele usou decks como Chuva Reinos do Norte das Máquinas usou Assimilar e um deck de Sindicato Devoção com o Rei dos Mendigos que é uma lista que vai bem contra decks como Nilfiger justamente as pessoas devem estar perguntando porque ele levou Chuva porque Chuva você pensa que não é muito bom na ranqueada mas em meta de torneio o deck de Chuva ele faz o seu diferencial porque ele é bem ganancioso ele é bem opressivo ele é bem opressivo porque ele abusa bastante de decks que não tem controle como o Assimilar o Elfo que tem um Korat mas que não consegue efetivamente tirar as mensageiras que é a carta principal do deck que faz muito ponto e o Gandalf na forma dele de encaixar as partidas certinho pra cair de uma forma favorável de vencer escolha de moeda isso tudo né ele conseguiu passar dos oponentes lembrando que nos torneios assim você dá pra você ver se você vai começar ou se você vai ser o segundo a a começar então com isso dependendo do bando ou oponente dá pra você fazer uma escolha de deck bem assertiva um deck que é melhor na moeda azul ou na moeda vermelha e por assim vai é um estudo muito mais de matchup condizente contra o seu oponente então não é qualquer coisa que vai pegar que vai pegar ali mas uma coisa que eu até li vocês muito falando é que caia a match do Gandalf contra outros jogadores que era de Nilfgaard e o pessoal não bania o deck dele de Nilfgaard né o pessoal tava achando que o deck que tinha coisas mais poderosas pra pra se banir né aí é uma pergunta que eu tô te fazendo tá você acha que isso foi erro dos 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 oponentes do Gandalf não ter banido esse deck dele de Nilfgaard e ainda sabendo que ele que eles iam enfrentar esse deck uma hora ou outra no torneio bom eu acho que os oponentes eles tem que enfrentar acabar enfrentando Nilfgaard porque tem um deck bem mais forte de Nilfgaard que Nilfgaard que é o deck de cerco né o Stockpile que Nilfgaard ele depende muito de contra quem ele tá enfrentando eu acho que o Gandalf ele realmente ganhou mesmo no sequenciamento de decks que ele ia usar e na moeda porque deu pra ver muito nesse open que teve bastante mirror né de Nilfgaard e é uma match que é decidida bastante pelo RNG justamente pelo fator do das diplomacias do da Lídia do Mago Rônico e de quem tem uma mão melhor no round 1 pra vencer que é um round bastante importante nessa match porque quem ganha o round 1 tem grandes chances de vencer a partida por completo né e o deck de Reinos do Norte ele consegue passar por cima de bastante lista que tinha aqui dos jogadores então eu acredito que foi o banco correto mesmo ok ok então show é isso então a gente tá finalizando por aqui o nosso podcast essa minha volta esse nosso retorno aí a fazer um conteúdo assim mais pessoal ouvir daqui a pouco vou só terminar aqui vou editar ele vou tentar lançar ele o mais rápido possível de preferência até essa madrugada cara uma consideraçãozinha em final sobre sobre o Gwent sobre nosso retorno aí pode falar pô cara eu tô muito feliz que a gente tá voltando com esse projeto né esse podcast porque eu adoro falar sobre Gwent eu gosto de falar todas as coisas que eu consigo analisar aqui no game passar pro pessoal e abre uma discussão né querendo ou não de cada um que cada um tem uma visão diferente né sobre o game sim e eu acho muito legal quando a gente tem opiniões diferentes aí vai debatendo e às vezes rola uma discussão ou outra aqui não vem ao caso e e isso é muito bom porque aí vai fomentando o game na comunidade né na comunidade com certeza com certeza é a gente até tava pensando em comentar os jogos do Gandalf mas a gente viu que vai ter patch notes amanhã né no caso é então certas coisas vão mudar então é meio que é fazer alguma coisa assim é melhor fazer de decks que vai surgir agora no nesse pós-patch aí a gente tá mais animado pra isso do que pra pra fazer essa análise aí de jogo mas é isso é valeu agora vou dar uma consideração aqui galera muito obrigado pra quem tá ouvindo aqui até agora com esse conteúdo aí da gente aí do pessoal do Taverna grande mestre rentalzão aí ó rentalzão é begaia todo mundo mesmo pessoal do Dandelion tal que joga sempre cabelo que a gente zoa mas a gente pô tá sempre lá acompanhando o conteúdo do cara sempre vendo é comentando com eles e a gente tá animado aí pra pra esse novo set de cartas aí que tenha mais torneios aí daqui a pouco vai ter CBG Curupira e tamo 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 na atividade tamo na atividade é isso aí então por enquanto galera a gente termina por aqui é máxima semana que vem a gente volta com um novo é podcast com um novo conteúdo um novo assunto aí quem sabe a gente pega alguns decks aí que vocês possam estar fazendo possam estar jogando e a gente pode comentar aqui numa ediçãozinha aqui bem rápida e é isso valeu Cauê se despede aí cara valeu Everton por me convidar novamente por esse podcast valeu o pessoal da taverna os espectadores que tão ouvindo se vocês chegaram até aqui significa que vocês né deram valor ao nosso nosso trabalho então eu queria agradecer de coração obrigado é isso aí galera até mais fiquem bem fiquem com saúde e marguente aí quebrado 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 paint a p e a p a a